É o pesadelo e o tourogo Pesadelo aí, ó, dando pegada Tourogo dando pegada no pesadelo aí, ó Olha o tourogo, como é que dá pegada É, dois cibitos doidos, pai O que ele tá pegando aí? Tá puxando o pesadelo O pesadelo que eu... Oxente, o pesadelo tem o papo laranja, pai O mantenhão Olha aí qual que tá... Oxente, porra não, pesadelo Oxente, tudo dia quer cibito correr aí, doido É o pesadelo e o tourogo aí, ó Dois cibitos doidos O bairro das luxas só tem máquina Quem tiver bom, traga pra cá, pai Mais de vinte minutos de pé aí, não correu um, ó Pesadelo, o de sol tá doido aí do bairro, olha Olha a plaquinha dele aí, tourogo Não é bom, não é bom Não abriu não, pai, olha Olha Olha, meu parceiro Daniel Aê, irmão Arionaldo, bom de verdade é assim, irmão Olha Olha o homem das máquinas aí, olha O dono do pesa Nenhum corre não, força e força já tem a corrida já Que de onde, bom? Pega a limão e subiu na... 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 Vai assim, bota no outro Ele canta na hora, bom Pega a limão, bom, aí Faz isso Pega a limão, bom Faz mais de fria não?